E aí pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Z, meu nome é Euseias e hoje é mais um dia de unboxing aqui no canal. E dessa vez é dessa caixa misteriosa, que só não é misteriosa porque vocês já estão vendo no título o que é. Então novamente voltando para os fones da Havit, que eu gosto bastante, eu já fiz o unboxing aqui no canal e o review do Havit H2002D. E eu tenho ele ainda até hoje pessoal, e eu ia continuar utilizando ele, eu vou continuar utilizando né, porque ele ainda está funcionando muito bem. A única coisa que começou a acontecer é que as almofadas já estão bem destruídinhas, eu vou mostrar depois para vocês. Mas também já vai fazer dois anos que eu tenho, se eu não me engano já fez dois anos que eu tenho aquele fone, já fez um ano e meio. Então como eu utilizo ele o dia inteiro, então não tem como, iria realmente acabar se desfazendo ali as almofadinhas. Dá para utilizar ainda, não incomoda e tal. Então como vocês estão vendo aí no título pessoal, é um fone da Havit, o H2008D, que é a atualização do H2002D, que eu já fiz o review aqui no canal. Eu vou deixar os links aqui conforme eu vou falando, e aí nós vamos ver aqui se ele realmente teve uma melhora em relação ao H2002D ou não, beleza? Então antes da gente continuar, não se esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, deixa aquele like que me ajuda muito e bora para o vídeo. Bora lá então. Então falando um pouco, eu comprei no AliExpress, como sempre, eu vou deixar o link aí no card, tá? Para que vocês possam conferir, e se tiver o cupom eu também passo para vocês, se o cupom estiver funcionando, beleza? Para que vocês possam adquirir esse carinha aqui também. Já desde já, a gente pode ver aqui, vem naquela mesma caixa, ela vem amassada, né? Porque não tem jeito, no transporte acaba dando aquela zoada. Então nós temos aqui o Symbolo da Havitch Game Note, conforme o outro também, criado para games, Game Headset. Outra coisa é que eu não fui taxado, tá? Eu fiquei com medo porque teve algumas pessoas que foram taxadas nos headsets, mas, e por ele ser grande, eu não sabia o tamanho da caixa, se viria um pouco maior, mas ainda bem que eu acabei não sendo taxado, então veio bem tranquilo, só paguei realmente o valor lá que eu falei de 168 ou 178. Igual do unboxing que eu fiz do Havitch, não vem com muita coisa mesmo, vem aqui com o manualzinho, que não tem muito o que mostrar, tá? E agora vamos ver o garoto, para ver como ele é, ó, legal. O bom aqui, reparem aqui, o meu mousepad também é da Havitch, eu também vou deixar o link aí na descrição para vocês, que eu comprei aqui na Amazon, é muito bom, esse aqui é 30x90, ele ficou bacana pra caramba, esse é o Ctrl, ele é da Havitch também, deixa eu só mostrar. Ali, ó, vocês podem ver o símbolo da Havitch, então vai combinar bastante, porque ele vem com esse preto e vermelho, essas almofadas aqui são bem legais. No geral, pessoal, uma coisa, em relação ao Havitch H22D, a gente pode reparar aqui, ele é bem parecido, isso aqui é igual, as almofadas também, parecem ser iguais. Mas aqui também a questão do ajuste, também é bem parecido, o mesmo material, tá? Mas uma diferença que nós vemos aqui, tá? O logo, ele vem amarelo, bem bonitinho também. Eu vou, deixa eu pegar o outro aqui, assim a gente faz a comparação. Beleza, lado a lado aqui, ó, como eu disse, esse daqui é o meu H2002D, pra quem não conhece, como eu falei das almofadas, tá bem triste já, até aqui em cima começou a descolar, porque eu coloquei o negócio que tava um pouco quente, e acabou descolando aqui. Então, o que eu iria trocar, realmente, seriam essas almofadinhas aqui. Mas elas estão macias, tá? Mas, como eu falei, cara, pessoal, eu uso mais de 10 horas por dia e tudo mais, então, não tem jeito. E acabar acontecendo isso. Aqui, ó, como eu falei, essa parte aqui é bem parecida, só que a gente já começa a reparar aqui, ó, ele, eu achei mais bonito, ele tem essa parte, essa parte prateada aqui, ó, que tem o reflexo, enquanto aqui não tinha. Ele também parece ser um pouco maior. Ó, minha mão tá até oleosa já. Eu já estraguei o fone já. Ele parece ser também, essa parte aqui, ser um pouco maior. Essa é a diferença notável, tá? Em relação à especificação, eu vou deixar aí na tela diferentes, entre um e outro, pra vocês verem qual que é a diferença, mas, aparentemente, a qualidade, ela continua a mesma, com algumas pequenas melhorias, tá? Ele vem, então, por padrão, com cabo Y, que é aquele cabo do P3 para os dois P2, pra você colocar no seu computador. Mas, caso você for usar no smartphone, ou se o seu computador tiver entrada, você pode utilizar direto, que é como eu utilizo atualmente. E aqui, o fone, ele vem destacado. Eu até achei que essa versão ia vir junto, porque, por exemplo, o M-Pow, eles vinham com essa versão, com o destacado, só que eles começaram a vir com ele já preso, porque o pessoal tirar e colocar, tirar e colocar, ele acabava estragando rápido, e aí o microfone ficava ruim com o tempo. Alguns acabaram reclamando isso. Pra mim, não foi nenhum incidente, porque eu sempre deixava ele preso quando eu utilizava o microfone. Hoje, eu uso um outro microfone, que são aqueles de mesa, então, pra mim, ficou melhor, porque eu tiro, e aí não fica nada me atrapalhando. As almofadas, pessoal, elas parecem ser um pouco maiores também, em relação à outra, até porque a gente vê que essa parte auricular aqui, ela é um pouco maior já, do que o Havit H2002D, então as almofadas, aparentemente, também aparecem ser um pouco maiores, depois eu confirmo e passo pra vocês. Mas, do resto, galera, parece ser bem parecido, tá? E agora a gente vai testar o som, pra ver se continua com a mesma qualidade sonora, conforme o outro. Eu vou testar, eu vou testar o fone, eu vou testar aqui a saída de áudio, então, vocês não vão conseguir ouvir, porque aí teria que testar mesmo, mesmo que eu grave no microfone, não faz muita diferença. Mas, o microfone, nós vamos fazer a comparação entre os dois, tanto o 2002D, quanto o 2008, pra que vocês possam ver a diferença, se teve uma... a gente vai fazer o teste, pra ver se teve uma melhora na qualidade. Beleza? Então, vamos continuar lá. Beleza, pessoal, vamos começar com os testes. Como eu disse, a saída de som, eu não vou conseguir emular aqui pra vocês, porque vocês precisam realmente ouvir, mas o que eu posso adiantar, é que usando há bastante tempo, eu já estou utilizando ele há cerca de dois meses, mais ou menos, quase três meses já, e eu posso dizer, a qualidade sonora do 2002D continua aqui no 2008D, então você não vai sentir diferença nenhuma, infelizmente, nem tanto pra melhora, mas também nem tanto pra piora, tá? Eu jogo bastante Call of Duty, e pelo menos faz tempo que eu não jogo, mas eu joguei bastante Call of Duty com ele, e você vai conseguir ouvir os passos dos inimigos, numa boa, jogos com histórias, você vai conseguir ouvir bastante o som, bem legal, e bem aqueles detalhezinhos do vento, e tudo mais, então a qualidade sonora dele, é realmente muito boa, continua muito bom, então, pelo menos a Havit não perdeu a mão, nesse sentido, ok? O que a gente vai fazer o teste agora, é dos microfones, o que vocês estão ouvindo aqui, é o meu BM800, aquele de mesa, ele é bastante conhecido, principalmente pra quem faz, vídeos pro YouTube, pra quem faz live, porque ele é um bom custo-benefício, ele já vem com braço, e tudo mais, eu não fiz review dele no canal, porque ele é pra um público específico, então eu deixei, se caso o pessoal pedir, aí eu acabo fazendo um vídeo sobre ele, mas vocês estão ouvindo agora, o, vocês estão ouvindo agora, o som dele, sem nenhum filtro, tá? Porque o meu broadcast, tá desligado nesse momento, aquele broadcast, aquele tratamento de ruído, e tudo mais, vocês devem estar ouvindo aí, o som, vocês estão ouvindo aí, o som original dele, então, eu vou agora trocar, e vou colocar o nosso, o 2800, 2008, e vamos colocar o 2008D, pra que vocês possam ouvir o som direto, então vamos lá, pronto pessoal, agora estou aqui com o 2008D, que é o cara principal, que nós estamos testando, nesse vídeo aqui, e aí vocês estão ouvindo, novamente, o som original, sem tratamento, tá? A única coisa, é que realmente eu tive que usar, o cabo Y, é parecido com esse aqui, eu estou utilizando o outro, que veio com ele, mas é bem parecido, então eu coloco o conector aqui, o 3.5mm, e aí ele sai aqui, entre o microfone, e a saída, e a entrada, é, a saída de áudio, tá? Então eu tive que usar esse cara, ele perde um pouco de qualidade, no microfone, como eu falei, para você ouvir o som, você talvez não perceba, para você ouvir o som, ele não perde qualidade, mas o microfone, ele acaba perdendo, na gravação, você acaba percebendo, talvez você esteja ouvindo um ruído ali, principalmente, quando eu paro de falar, eu vou parar de falar agora, para que vocês possam ouvir, um pouco diferente, por exemplo, do outro microfone, que é esse carinha aqui, porque ele tem, eu acho que é um tipo, um condensador, alguma coisa do tipo, que a qualidade do áudio, é, realmente é muito boa, se eu achar um headset, que tem a qualidade sonora, desse cara aqui, sem tratamento, realmente vai ser muito bom, tá? Mas ainda assim, para você falar em cal, e tudo mais, em games, para você falar, no chat com o pessoal, ninguém vai ouvir, não vai se incomodar com isso, tá? É mais você, se você parar para analisar, até se você ouvir, o meu áudio pelo celular, talvez você não perceba, esse ruído, eu, essa parte do vídeo, também eu estou deixando, sem música, para você conferir, o áudio, sem nada, atrapalhando ali, para que você possa ouvir melhor, tá? A não ser a minha voz. É isso então pessoal, agora eu vou, com o 2002D, para que vocês possam, também, ouvir ele, fazer a comparação, entre os três, entre o meu, de mesmo, o BM800, o 2000 e o 8D, e agora, vamos testar aqui, o 2002D, beleza? Bora lá. Pronto galera, partindo para o último teste, aqui eu estou com o 2002D, que é o mais antigo, que eu tenho, novamente falando, eu estou com o mesmo microfone, que veio nele, tá? O do, do, do 2008D, tá aqui o dele, eu não troquei, só para vocês, verem, é, realmente ele no original, então aqui novamente, estou sem tratamento, e vocês estão ouvindo, e vocês estão ouvindo, o som original dele, ok? Provavelmente também, novamente, vocês vão ouvir, aquele rudinho no fundo, se você tiver com o headset também, eu vou parar um pouquinho, de falar agora, beleza? Ó, no OBS, ele aparece, quando eu paro de falar, diferente desse aqui, o que fica ali, como saindo, a saída de som, fica bem menorzinho, mas também, como eu falei, ele tem uma qualidade boa, eu usava antes, sem tratamento, para falar, para falar para o chat, para falar em reunião, na empresa, e não tem, ninguém reclama de nada, tá? Então, vocês vão ouvir, agora, vocês acabaram de ouvir os três, então vocês podem tirar, suas próprias conclusões, e agora, eu vou ouvir, as três gravações, e vou ver, vou falar para vocês ali, qual que eu achei melhor, qual que eu achei, o mais, ruimzinho, tá? se der para ver a diferença, porque eu não sou muito bom, para ouvir, fazer esse tipo de teste, mas, alguns vão ser notáveis, o que eu acredito, que vai ser nesse caso, beleza? Bora lá então. Finalizados os testes, pessoal, eu voltei aqui, com o meu, microfone de mesa, o BM800, e agora está com tratamento, novamente, com o do broadcast ativado, então vocês vão estar ouvindo, o som mais limpo aí, beleza? E eu vi os três vídeos também, os três testes, que eu acabei de fazer, e realmente, o BM800, ele sai na frente, até porque ele é bem específico, para isso ele é realmente, só o microfone, então ele é para você fazer, ter uma qualidade sonora melhor, então ele realmente, você não ouve aquele chiado, no fundo, como o dos outros dois, que são o 2008, e também o 2002D, beleza? E aí, entre o 2008D, e o 2002D, já fica um pouco mais difícil, diferenciar realmente, eu não ouvi, nenhuma, não vi nada significativo, que seja, um melhor que o outro, os dois estão na mesma média ali, tem aquele chiado, que incomoda, isso pessoal, novamente por conta, do cabo Y, tá? Porque ele, essa versão, que a gente chama de, P2, ele tem mais interferência, então, ele deixa o som, um pouco ruim, como eu já citei aqui, se você usar, por exemplo, com um adaptador USB, tipo esse daqui, da Urico, ou, eu já, eu vou deixar um outro vídeo aqui, que eu também deixei, da Rajibs, que também é uma praquinha de som, muito bacana, que ajuda, pra você tirar um pouco desse ruído, não tira 100%, mas ajuda bastante, ou, se você, por exemplo, usar o Havit direto no celular, você vai ver que a qualidade é muito boa, quando eu gravo no celular, eu uso, um dos headsets, e aí eu conecto direto, e aí a qualidade sai bem melhor, porque a P3, que é o, o prugizinho dele, o P3, que é o prugizinho dele, que são, a gente chama de P3, né, não é o, como eu disse, não é o nome técnico, mas vocês podem ver que tem 3 aqui, ele tem menos interferência, então, ele tem uma qualidade sonora melhor, nos PCs, por exemplo, é, você não consegue conectar o P3, sem o adaptador, e o único que eu tenho é o Y, esse Y aqui, que não fica muito bom, como eu falei, acaba tendo interferência, então, não é bem legal, tá, mas se você usar no celular, por exemplo, você vai conseguir ter, é, ter um áudio melhor, se você for fazer gravação, por exemplo, agora no PC, como eu falei, se você tiver num chat, ou numa cal aí na empresa, ou na escola e tudo mais, as pessoas não vão notar esse chiado, é mais se você parar pra ouvir mesmo, nesse caso ficou bem evidente, porque eu deixei alto ali e tal, eu não mexi nos decibéis dele, tá, eu deixei no padrão também, pra que vocês pudessem tirar as conclusões aí, entre os três, ok? Mas, pessoal, dando o meu feedback final, sobre esse headset, a Ravitch continua com um preço muito bom, e também, a qualidade muito boa, você pega, por exemplo, o Zeus aí, que ele tem, é, uma qualidade muito bacana também, e tudo mais, só que ele é mais caro, então, acaba compensando comprar esse aqui, por conta do valor. Outro ponto, é que depois que eu comprei ele, lançou uma outra versão, que se não me engano, é, H2008U, se eu não me engano, que aí, ele fica, porque aí, ele tem algo parecido ali, com o, porque aí, ele já vem, com um, ele já vem, com uma, para que um USB, dessa daqui, tá, ele já vem da própria Ravitch, então, eu acredito que a qualidade vai ser melhor, é, não compensa eu comprar agora, um, só para testar, se eu soubesse, eu teria esperado, se eu soubesse que ia lançar, eu teria comprado, é, eu teria comprado essa nova versão, em vez de ter comprado essa, só que eu peguei, acabei pegando logo o lançamento, por conta, que o vendedor mandou um cupom de desconto para mim, e tal, então, sai um preço bacana, eu acabei pegando, mais para frente, quem sabe, eu não pego essa nova versão, eu vou deixar o link também, de todos aí, todos na descrição, para que você possa conferir o preço, para ver se não está, num preço bacana, se tiver algum cupom rolando, eu vou deixar também, o cupom rolando aí, para que vocês possam pegar esse cara, porque vale a pena sim, principalmente se você tiver, sem headset, ou tiver um mais velhinho, e tudo mais, e você quer comprar um headset bom, esse aqui vale bastante a pena, beleza galera, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de inscrever no canal, deixa aquele like, compartilha esse vídeo com seus amigos, e vamos fazer esse canal crescer, e eu poder trazer conteúdo, cada vez melhores para vocês, beleza, e vou indo nessa então, fiquem com Deus, até a próxima, e tchau, e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma